Olá pessoal, muito bom dia. Já estamos aqui a postos na base da NICASH em Cascavel e passando para lembrar que o projeto está a todo vapor. Na noite de ontem, na conferência, foram apresentados os cartões do Banco NICASH. Banco NICASH que vem por aí. Fora isso, estamos com a venda das moedas a todo vapor. O projeto só cresce, o fundo de investimentos do Paramá só ganha mais adeptos e é por isso que eu quero lembrar a todos. É hora de irmos para cima, levar esse projeto para todos que pudermos porque todos merecem estar em um negócio sério, investir aonde vão ganhar para sempre e cada vez mais. Vocês estão no maior grupo financeiro multinacional da história. A NICASH veio para marcar essa história e você faz parte. Então leve à frente essas novidades. Moeda NICASH, Banco NICASH, Fundo Privado de Investimento NICASH no Panamá é um grupo que veio para transformar a sua vida e transformar o mercado financeiro. Vamos para cima. Terça-feira é só começando e no que precisarem estamos às ordens. Vamos que vamos porque estamos na número 1 do mercado.